Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, dependo da hora que o vejam. Olhem, sabem o que é, não é? Uma grande melancia. Foi a Ju que fez. Cimento. Para quê? Fazer publicidade. Ok, bora lá comigo. A patroinha, lembram-se? Palavras motivadoras para o pessoal se inspirar. Agora, bora comigo. Uma melancia. Reparem como a melancia aqui é a do melhor que há. Vermelhinha, vermelhinha, vermelhinha. Para quê? Fazer publicidade. Bora comigo. Entramos aqui. Me façam por favor. Aqui, um negócio da nossa patroinha. Lembram-se da patroinha aqui? Pois é, agora voltou. Em força. Temos aqui a bela melancia. Ela está a filmar, não pode falar com vocês. Mas eu falo por ela. Fruta da boa. Temos aqui vinhos. Tudo o que precisar em carvão. Tudo pode vir aqui à patroinha que ela espera por vocês. E podemos dar mais uma vistazinha. E bora lá. Aqui. Lembram-se? Quando eu andei a fazer alguns vídeos das peças que eu estava a fazer, pois é, estão aqui já expostas, prontinhas, prontas. Olha, olha que o sapo ficou aqui tão giro que é a entrada. Temos aqui. Pode entrar aqui. Temos aqui mais peças. Temos aqui a nossa exposição. A fontesinha da água. Aqui a correr já a água. Estão a ver? Isto é de verdade. Para o pessoal hoje, quer novidade? Temos aqui o bolinho. E temos aqui um licorzinho de morango, que eu fiz também. E as pecinhas. Faz favor de virem a visitar. Fica nas Lagamessas, na estrada das Lagamessas. Há 15 minutos mais ou menos de Setúbal. 5 minutos mais ou menos do Peseirão. Visitazinha a nós aqui. Podem vir visitar. E quem sabe, adquirir, não é? Adquirir, claro. Quem sabe. Temos peças mais pequenas. Peças maiores. E a vida continua. Não desanimem. De outra forma, mas continua. Força aí. Beijos. E até à vossa visita. Tchau. Tchau. Tchau.